Uma visita ilustre de um palhaço cujo sangue circense está na família desde o século XVI. Léris Colombayoni, o palhaço com mais de 50 anos de experiência, veio participar de uma aula na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Nós temos uma disciplina de circo aqui na Faculdade de Educação Física, mas é uma disciplina aberta, qualquer aluno da Unicamp, de fato a gente tem aluno do Instituto de Artes, da Matemática, da Medicina, qualquer pessoa que tenha interesse em aprender algo de circo, vem trabalhar conosco. E essa disciplina, para além dos conteúdos programáticos, aula de trapézio, de tecido, a gente convida todo ano alguns artistas, alguns que estão viajando ou passando por perto da Unicamp, ou às vezes artistas que a gente tem alguma certa amizade ou proximidade, então a gente convida. Então a vinda do Léris é aproveitando que ele veio para fazer um trabalho aqui em Barão Geraldo, em Campinas, então isso foi uma facilidade, e também aproveitando que ele é uma pessoa extremamente aberta, super disponível, e a ideia é que ele converse com os nossos alunos e tente, pelo menos, passar um pouquinho da experiência que ele tem acumulado nesses últimos muitos anos pelo mundo afora. Em uma entrevista descontraída, Léris explicou a importância que o palhaço tem quando pensado no contexto das artes. Personagem importantíssimo, não acaso é em todo o mundo, e também em contextos diversos. Por exemplo, existem monumentos para as obras de arte, escultura, basso-relievi, pinacoteca, biblioteca, tudo aquilo que é arte. O clão, em um certo senso, se pode dizer que é uma arte mais livre. Não é necessário, por exemplo, como um quadro, de embalá-lo, ou uma estátua, transportá-lo, ou murales que deveriam portar todo o mundo, é um palhaço. E também dos desafios da arte do clão em um mundo globalizado e tomado pelas tecnologias. Mas são devido à vida contemporânea, de hoje. Eu fiz um exagerado dos meios de comunicação que são mediáticos. O clão, em vez, é imediato, não é mediático. O clão é um personagem profondamente radicado às origens. É bem piantado também na era contemporânea. Penso que, se não fosse assim, não existireia mais. Em um mundo sempre mais triste, sempre com mais desigualdade, globalização, o palhaço tem uma função bem precisa de regalar sorrisos. O palhaço Leris ainda deixou um conselho para todos os artistas que buscam adentrar a arte do clão. Os consigli são tantos. Quei poucos que dou são aqueles que não servem só para ser palhaço, mas são importantes, fundamentais também para a vida. Humildade, tanto humildade. Sinceridade e pensamento não para se mesmo, mas para a coletividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto